Fala, meus amigos do YouTube, tudo certo aqui com vocês? Espero que sim, hein? Isso é mais um vídeo hoje, e hoje é um vídeo diferente, né? Hoje a gente tá indo no show do Gil Lisboa, que é um show novo, um show diferente, não é novo, né? É diferente, é novo pra cidade de Gramado, né? Que normalmente não tem esses eventos aqui, né? E agora tá começando a ter, e a gente hoje tá indo lá, tá aqui no show já, né? Vou mostrar aqui pra vocês, peraí. O show é aí na Recreio Gramadense, que fica atrás da Rua Coberta, ó. Aqui é o Rua Coberta, já estão arrumando pro Festival de Cinema, que eu já gravei o vídeo aí também deles montando, tá? E é isso aí, vamos entrar lá. E pra você que não me conhece, meu nome é Lázaro Antunes, eu dou dica pra quem quer morar aqui, dica pra quem quer passear e economizar, certo? Se você não me acompanha ainda, se inscreva no canal, ative as notificações no sininho, deixa o like no vídeo, e roda a vinheta e o apoiador do canal aí, que nós já vamos mostrar aqui pra vocês um pouco, tá bom? Pra vocês que me acompanham aqui no YouTube, tá? Acompanha o nosso conteúdo aí, vindo aqui na Agropecuária do Ronaldo, o Agropet Ronaldo agora, né, de cara nova, vocês ganham desconto, tá bom? E aí, gente. Onde é que vai ser o show do Július Boa, acho que até achei que era ele ali, mas acho que não é ele não. Não, não é ele não. Aí, ó, Sociedade Requeria Gramadense, o palco tá pronto ali, provavelmente ele deve estar lá atrás se arrumando. Aí as cadeiras, lá em cima também não tem espaço, aqui é tudo pra galera sentar. E a gente já chegou bem adiantado pra ficar aqui na frente, né, quem bem pertinho vai ficar dessa fita pra trás, né? E vamos acompanhar aí a galera. Aí a gente tá fazendo o vídeo, aí chegam os inscritos aqui que a gente fez live com os caras. E aí, gente? Aí, gente, uma galera aí já. E aqui na fila, agora que eu fui ver, gente, quem tá atendendo a fila aqui do carro, é o Iki Kids. Aqui, ó, tava no podcast. É o Iki, gente. O cara trabalha, pô, o cara trabalha aí, ó. Fazer um negócio agora, é a diretora aqui da Requeria Gramadense, aí pra quem não sabe. Informação aí, topzera pra vocês. O cara trabalha, né? É um monte de gente, né? E muitos aplausos recebam agora o gigante ex-jogador de basquete, Big Jay. O cara trabalha, né? O cara trabalha, né? O cara trabalha, né? O que é que a gente trabalha? Eu sou o Big Jay, quem é que me conhece, levanta a mão. 7 pessoas Eu faço a virtude E eu tô no certo O olhar de vocês Valeu, obrigado pelo carinho Falei pra vocês que era alto O Billy vem cá um pouquinho Não fosse tão feio, seria meu filho Obrigado Pô, que plateia bonita, cara Sério, que plateia bonita Obrigado pela presença de todos vocês Sexta-feira Inferno, gaúcho Vocês viram que eu tô puxando o saco de vocês Com a camisa do Dramadense, né? Tem torcedor do Dramadense aí? Tem gremista aí? Tem colorado aí? Mas por que tanta alegria? Ah, brincadeira Senhoras e senhores O melhor humorista fazendo show em Dramad hoje, hein? Ele é o Matoia da Comédia Com vocês Gritaria de Lisboa E aí, gravador? Pô, que pariu? Faz barulho aí, caralho Pois, além de uma salva de palmas Pra vocês que vieram nessa noite Olha aí, parece que o Bob Marley entrou no palco Caralho Uma cera fudida Tinha com sons Os que tão lá fora Eles não respeitam mais nada Só porque Porque eles não tem mais medo da mãe Que não tem mais aquelas mães raízes bravas Que fica na portinha E fica assim Passa pra dentro agora Passa pra dentro agora E outra, quando a mãe não consegue Eles vão morrer aqui Então, ela passa rápido Vai passar Então, espera teu pai Chegar em casa Porque o pai é exterminador do futuro Se o pai vota é o homem Depois de um evento ruim Ele quer te cagar a pau E ontem, quando o pai chegar em casa Não bateu no filho Mas não podia bater Porque era pecado O que ele fazia? Até o pai chegando aí O teu pai chegava correndo Na hora que ele vir Que tinha visita em casa Ele chegava pra gente Porque ele não podia te bater Porque era pecado Que tinha visita O que ele fazia? 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 Olhava o outro e falava assim Vamos no banheiro Eu conheci mais banheiro Que pessoa não vai vir Não, e ele pegava Com uma tranquilidade Falando a criança Ele pegava assim Não, isso não é um conversário E a criança dizia Vai me bater E ninguém fazia nada de medo Esse é um problema As crianças não tem mais medo Das coisas, cara Hoje em dia a informação É muito rápida É muito rápida E aí o que acontece? Não tem mais prazer Em ter informação É muito rápida Hoje eu tô com o Google Antigamente tu tinha que fazer o que? Tu vai falar Respeito ao mais velho Por que tinha respeito ao mais velho? Porque eles que detinham as informações Então hoje em dia Como é muito fácil Os pais têm uma ferramenta Que virou alguém Que ela aqui é o celular Então a criança Fecha o sábado E fala Tá jovem Vai jogar teu Queenie Crush Vai jogar teu Fortnite Vai jogar essa porra E vai fechar o sábado Aí que acontece? A criança tem que toda a informação Que ela quer através do celular E não através do incrível dos pais Ela tem mais informação Que ela tem de maturidade E vira pau no cúmulo E esse é o problema Das suas propostas E quando eu faço assim Pô, eu não sou tão vencedora Na minha época Só tinha uma forma De eu descobrir as coisas Como é que era? No stop Animal com dedo Dromedal Eu não sei o que é um drovedal Não sei como é que se mexe um drovedal Corvo no ar Alaranjado Foi assim que a gente cantava, cara Nome com ela Romel Foi assim que cantava Então foi embora ainda, velho Depois eu vou gravar o vídeo Peraí, peraí Rapidinho, rapidinho Passando aí palmas Pelo Espírito E o Alex Pagés Peraí, peraí Já liga a bateria do celular aí Liga a bateria do celular aí Pra cima Bota a bateria do celular pra cima aí Pra gente fazer Depois da vida Muito obrigado, tá? Eu tenho que agradecer aqui Rapidamente Eu tenho que agradecer aqui A galera que ajudou Esse evento a acontecer aqui Eu quero uma sal de palmas calorosas Pra organização da Playmeet Uma sal de palmas pra Playmeet Muito obrigado, meu Bem junto, tá? Palaventura Mais calma Mais calma Essa turma É o Marcos Sushi Mais palmas Por Marcos Sushi Você fecha aí A grande é Mais palmas Pra você Que joga A grande é E de sair o mestre E jogar A palmas Mais gravado Mais calma Mais calma Mais calma Mais calma Tchau, tchau Mais calma Mais calma Pra quem ainda não assistiu A live com eles Ficou muito top Também E Eles contaram um pouquinho Da experiência deles E tal E a gente encontrou eles No show Do Jules Boa Foi muito maneiro E Tinha bastante gente Também Então é um negócio Que Cara É um negócio Que falta em gramada É ter mais show Tipo Mais coisa também Pra morador Sabe Eu vi muito Muito morador Lá Muito E o engraçado De hoje Do show Lá do Jules Boa Que foi muito adolescente Muito Mas muito adolescente E o galera De escola lá Então foi muito zoeiro O stand-up do Jules Boa É um stand-up Tipo Do improviso É da hora Tipo É sempre Tipo Não tem igual O show dele Sempre é diferente Sempre do momento Isso é muito maneiro Ele foi lá Na Recreio Gramadense Lá Tá o Iki Que vocês viram Parceiro aí também E E é isso aí gente Espero que vocês tenham gostado Mostrei um pouco aí Botei uns trechinhos pra vocês Dos dois comediantes Que abriram o show Que iniciaram o show Que isso é muito engraçado também E depois o Jules Boa Entrou e tal Começou a falar Então foi muito maneiro Muito da hora E Gente Muito bom o show deles Realmente Gostei demais E E é isso aí gente Hoje o vídeo foi Um vlog Não sei Como é que dá pra botar Em qual playlist Que eu vou colocar aqui Mas vou deixar em vlog Mesmo pra vocês Foi um vídeo Tipo engraçado Um pouco engraçado Sempre mostrando No caso Um pouco do show E do Jules Boa A gente indo lá e tal Aí depois dali A gente saiu A gente foi pro Gnome Lunch Com um casal E a gente acabou Lanchando Aí depois conseguiu Uma corrida Pra Varja A gente conseguiu Uma corrida Pra casa E tava bem difícil Porque no horário Que agora é É uma e vinte da manhã Que a gente ficou Até agora Pouco no Na mancheria Então acabou Que tava difícil De conseguir corrida Só que nisso Deu sorte De pegar Um rapaz Que mora Igrejinha Que eu conheço Que ele me conhece Que ele conhece Minha irmã Tá ligado De igrejinha E ele tava pegando Uma corrida Que ele mora lá E trabalha aqui E daí ele acabou Tava tendo Pair uma corrida Pra ir pra igrejinha Direcionou pra lá E tocou na gente Aí eu Pô show de bola Muito maneiro E reconheci ele Porque eu trabalhei No mercado Bom Pastor Que é bem perto Da casa dele Então isso é muito maneiro Esse negócio E é isso aí gente Espero que vocês tenham gostado Contei um pouco aí Como é que foi Depois também Do show E espero que vocês tenham gostado Então deixa o like no vídeo Se inscreva no canal Se não é inscrito Ativa as notificações Do sininho Deixa o like no vídeo E responda Uma pesquisa aqui gente Tem quatro perguntinhas É pra um app Que a gente tá pensando Em fazer No caso a gente tá fazendo Na verdade já Pra você Mas a gente quer Ter certeza do que a gente Tá fazendo Então a gente precisa Que vocês respondam Nessa pergunta Aqui embaixo Certo Isso vai ser muito bom Tanto pra nós E principalmente Pra você Que acompanha a gente aqui Que a gente quer fazer Um app Muito top Pra você Que quer vir morar E passear em Gramado Tá certo Então Responde aqui embaixo Vai estar na mensagem No comentário fixado Certo Até o próximo episódio Não episódio não né Se tá lembrando O podcast Mundo Gramado Segue lá também Deixei no final pra vocês Até o próximo vídeo Fui Tchau Tchau